Música Estai preparado a tu facilita serviço técnico baileção presidencial. Diretor Zela Staya, Asselino Branco, Ratoli Hirakne, bem que participa do programa Grande Entrevista e Estúdio do SGMN TV, Bebora Dili, segundo NEM. Diretor Zela Staya, Serviço Universitário Hála Onamag, recruta fiscais Sira, rodear lá o serviço e eleição presidencial, nós produzimos cartão boletim de votos. O senhor Dauk está fazendo esforço para depois ajustar, nós finalizamos a preparação técnica Sira. Essa semana que eu estou iniciando a produção boletim de votos. Obrigada Sira. E o nível suco e dita que o município todo promove ela a educação dos votantes. Batei dia 10, para não é, e tabela contribui lori, hasei, tasa de participação e danovem com a qualidade. Asselino Branco nos informa, partestamos, halo on acordo do Conselho Imprensa, o defo acreditação by media nacional no Internacional Sira. Itajalo é o processo de acreditações by jorralistas, tanto nacionais e internacionais. Embora Itajalo, na coordenação do Conselho Imprensa, a lori haré, quando vai no processo de acreditação by jorralistas Sira, mesmo não é, Itajuda, é tão dado os detalhes, quando vai, jorralistas nacional e jirâmica, a interesse, a cobertura da internet, o processo de acreditação, a gente vai continuar com a acreditação da organização nasional no Internacional Sira, mas também a interesse, a tolerância, a observação, a monitorização da internet, o processo de acreditação. Onde estão observados, a modelo de União Europeia, destaca na município Sanurasingruar, Norewam, Abram Amral, Jacinte Fuka, Zemen.